Vou tentar fazer uma canção especial para você, Maria Helena, minha irmã em Curitiba, para você e para a sua família. Uma canção muito bonita. Esse dia você me mandou um áudio, tinha essa música, e eu vou tentar fazer. Vou ter que ler para fazer a canção, porque faz tempo que eu não faço essa canção. Mas é uma canção muito bonita, do Roberto Carlos. Eu quero oferecer para você essa linda canção. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver, mais ou menos assim. Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta Por onde andei Eu voltei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém A minha espera Passos indecisos Caminhei E parei Quando vi Quando vi Que dois braços abertos Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer E não falei Eu voltei E chorei E chorei Eu voltei Eu voltei Agora para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Eu voltei Nas coisas que eu deixei Nas coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu cheguei em frente Ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Então, querida irmã Helena Fiquei para você essa lindíssima canção O portão do Roberto Carlos Contando o amor do meu coração para vocês Dizia que estamos aqui na luta Saudades Mais uma hora dessa a gente volta A se encontrar igual na canção E fique com Deus E vamos que vamos Então, fica aí Eu voltei Agora pra brincar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei É isso aí, gente Valeu Abraço carinhoso E aí Ben Agora O que eu faço? Não É isso aí É isso aí